Eu vou ler e todo mundo vai repetir, ok? Após a leitura. Juro exercer as funções de tecnólogo com ética e honestidade, dignificar minha profissão, consciente das minhas responsabilidades legais e éticas, perante a sociedade, juro desempenhar minhas funções profissionais, não me deixando cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, a serviço do bem-estar da humanidade. Obrigado.